Questão 1. Os riscos e os perigos à questão sujeito dos usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e letra A, o comportamento das pessoas letra B, a fiscalização dos agentes de trânsito letra C, as ações governamentais e letra D, os sistemas de iluminação pública vejam a questão e a alternativa correta é a letra A o comportamento das pessoas Questão 2. A baixa calibragem dos pneus letra A, aumenta a capacidade de frenagem letra B, reduz sua vida útil letra C, aumenta a sua vida útil e letra D, favorece a estabilidade em curvas e aderência vejam a questão e a alternativa correta é a letra B, reduz sua vida útil Questão 3. Os condutores de motocicletas e ciclomotores devem conhecer e respeitar a legislação a fim de trafegar com segurança Analise as afirmativas Analise as afirmativas abaixo E a alternativa correta é a letra C, está correto em primeiro e terceira C, está correta R, para condutores de motocicletas e ciclomotores é obrigatório uso de viseiras ou óculos de proteção A terceira também está correta, para condutores de motocicletas e ciclomotores é obrigatório manter o farol aceso quando em circulação durante o dia ou à noite. Só não está correta aqui a segunda, que fala é permitida, não é permitida aqui, aqui é proibida, o erro está aqui, vou botar o permitido aqui e está errado. Vamos à próxima questão. Questão 4. A velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo é indicada no painel pelo letra A, termômetro, letra B, velocímetro, letra C, odômetro e letra D, odômetro, parcial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Velocímetro, veja que fala velocidade instantânea, é o que está indicando naquele momento o velocímetro. Questão 5. A carteira nacional de habilitação, com foto e a permissão para dirigir somente terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Letra A, em cópia autenticada, por um cartório. Letra B, em original. Letra C, junto com a carteira de identidade. E letra D, em cópia autenticada, pelo DETRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, em original. Questão 6. Os quatro tempos de um motor, a combustão interna são... Letra A, alimentação, ignição, explosão e escape. Letra B, admissão, compressão, explosão e escapamento. Letra C, admissão, lubrificação, explosão e escapamento. E letra D, ignição, escapamento, compressão e alimentação. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B, admissão, compressão, explosão e escapamento. Questão 7. A placa, aqui temos a placa, chama a atenção do motorista para... Letra Pista, sinuosa, à direita. Letra C, curva, à direita. Letra C, pista, sinuosa, à esquerda. E letra D, curva, acentuada, à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... D, curva, acentuada, à direita. Veja que a curva aqui é uma curva que forma 90 graus. Quando ela forma esse ângulo de 90 graus, é chamada de acentuada. E à direita, porque está indicando para a direita. Essa aqui é uma placa de advertência. Questão 8. Alguns equipamentos estão diretamente relacionados à ergonomia, aumentando o conforto e a segurança do usuário. Qual tipo de retrovisor aumenta o campo de visão do condutor? Letra A, recôncavo, letra B, convexo, letra C, reverso e letra D, circunferencial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B, convexo. Questão 9. Ao trafegar em trecho de rodovia com neblina intensa, o condutor deve... Letra A, seguir bem perto um veículo de grande porte, como um caminhão, para usar suas luzes traseiras como referência. Letra B, reduzir a velocidade e, quando possível, estacionar em um local seguro, como um puxo de gasolina. Letra C, acender o farol alto para tornar o veículo mais visível e melhorar a visibilidade da pista à frente. Letra D, trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento, com o pisca-alerta acionado, até encontrar um lugar seguro para estacionar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, reduzir a velocidade e, quando possível, estacionar em um local seguro, como um puxo de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Questão 10. A estabilidade de um veículo nas retas e curvas é garantida pela manutenção dos seguintes sistemas. Letra A, de direção e de suspensão. Letra B, de suspensão e de transmissão. Letra C, de transmissão e de direção. Letra D, de freios e de rodagem. Letra A, de direção e de suspensão. Questão 11. Letra D, para o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local, quando se tratar de transporte coletivo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Questão 12. Em relação ao uso do cinto de segurança, é correto afirmar que... Letra A, a faixa inferior deverá ficar acima do abdômen, sobretudo para as gestantes. Letra B, pode-se dividir o mesmo cinto ao transportar a criança no colo. Letra C, a faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço. Letra D, o cinto deve ser utilizado no modo que deixe folgas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, a faixa transversal deve vir sobre o ombro, atravessando o peito, sem tocar o pescoço. Questão 13. Em um acidente de trânsito, você deve... Letra A, parar somente se já houver pessoas prestando socorro. Letra B, passar direto, reduzindo bem a velocidade. Letra C, não ligar para o atendimento médico especializado, antes de tomar as primeiras providências. Letra D, parar em local seguro, sinalizando esse acidente. Letra D, a alternativa correta é a letra D, parar em um local seguro, sinalizando esse acidente. Questão 14. Questão 14. Conduzir o veículo após a ingestão de bebida alcoólica. Resulta em... Letra A, limitação da percepção de situação de perigo. Letra B, aumenta a capacidade de ação e reação. Letra C, melhora a coordenação motora e deixa o condutor hábil. Letra D, todas as alternativas estão corretas. Letra D, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, limitação da percepção de situação de perigo. Letra D, na ingestão de bebida alcoólica, vai resultar nessa limitação. O erro aqui aumenta a capacidade, não aumenta, vai diminuir. Aqui também não melhora, vai piorar a coordenação. E aqui todas estão corretas. Não, também não está corretas. Letra A é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 15. As marcas separadoras de faixa de trânsito em linha interrompida indicam... Letra A, proibição de ultrapassagem. Letra B, existência de via de mão dupla. Letra C, permissão de ultrapassagem. Letra D, proibido parar e estacionar no acostamento. Letra C, permissão de ultrapassagem. Veja que as marcas aqui estão em linhas interrompidas. Se fossem linhas contínuas, aí era proibido a ultrapassagem. Mas como são interrompidas ou seccionadas, muitas vezes vem seccionadas. Aí a alternativa correta é permissão de ultrapassagem. Questão 16. Letra C, são componentes essenciais do sistema de controle do aquecimento do motor com sistema de arrefecimento à água. Letra A, valvula termostática, reservatório e alternador. Letra B, termômetro, radiador, água com solução e embreagem. Letra C, radiador, bomba d'água e válvula termostática. Letra D, bomba d'água, câmaras de resfriamento e burro indicador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, radiador, bomba d'água e válvula termostática. Esse é que faz parte do sistema chamado arrefecimento à água. Questão 17. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providência de sinalização no local, terá como punição. Letra A, multa, valor, vezes 5. Suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH. Letra B, multa e apreensão do veículo. Letra C, multa, valor, multiplicado por 3. Recolhimento da CNH e apreensão do veículo. Letra D, multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. E a alternativa correta é a letra A, multa, valor multiplicado por 5, vezes 5. Suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação. Questão 18. Letra D, colisão com veículos de trás. E a alternativa correta é a letra C, o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Questão 19. Os fatores que interferem positivamente para que o trânsito seja humano e seguro são Letra A, educação, habilidade, desplicência, cooperação e solidariedade. Letra B, educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. Letra C, individualismo, habilidades, descaso, cooperação e solidariedade. Letra D, civilidade, egoísmo, atenção, cooperação e solidariedade. Letra C, vejam a questão e a alternativa correta é a letra B, educação, habilidades, atenção, cooperação e solidariedade. O erro da alternativa A está aqui, desplicência, o erro está aqui. Na letra C, o erro está no descaso, está errado, descaso é o erro da alternativa C. E na letra D, o egoísmo é o erro. Vamos para a próxima questão. Questão 20. O cinto de segurança pode ser usado por Letra A, mais de uma pessoa Letra B, motoristas e passageiros juntos ao mesmo cinto Letra C, mãe e filhos juntos ao mesmo cinto Letra D, somente uma pessoa Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D, somente uma pessoa Questão 21 Questão 21 Existem muitas condições adversas do condutor São condições física e mental, respectivamente Letra A, medo e dor Letra B, fadiga e preocupação Letra C, tristeza e sono Letra D, insegurança e dirigir alcoolizado Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Fadiga e preocupação Veja que a questão está falando respectivamente Quando fala em respectivamente Temos que seguir a ordem Aqui a ordem, primeira física E depois vem a mental Então a primeira aqui, a física e a fadiga É um problema, uma condição física E a preocupação é a condição mental Primeiro e segundo Então aqui primeiro e segundo Aqui na letra A Vem medo O medo é mental Então não está correto Porque está em primeiro lugar Se tivesse ao contrário Aí estaria correto Também a letra C também Se tivesse ao contrário Estaria correta Mesma coisa aqui também Letra D A alternativa correta mesmo É a fadiga Que é a física E a preocupação que é a mental Seguir a ordem Porque tem respectivamente Cuidado aqui nessa palavra Vamos à próxima questão Questão 22 Congestionamentos, transportes lentos, animais E excesso de veículos São condições adversas relativas Letra A Ao trânsito Letra B Ao tempo Letra C Ao condutor Letra D Ao veículo Veja uma questão E a alternativa correta É a letra A Ao trânsito Questão 23 O condutor de veículos Os quais não possui banco traseiro Deve transportar crianças Letra A Menores de 10 anos de idade Somente no colo de um adulto Letra B No banco dianteiro Com cuidados especiais Letra C Menores de 10 anos de idade Dividindo o cinto De segurança Com o adulto Letra D Somente se O veículo estiver A Iberg Veja a questão E a alternativa correta É a letra B No banco dianteiro Com cuidados especiais Esta palavrazinha aqui Ela é uma palavrazinha Inglês É aquele dispositivo Que quando No caso De uma colisão Aí ele abre-se Protegendo o condutor Principalmente O tórax do condutor De uma pancada Em cima do volante É chamado de Airbag Vamos à próxima questão Questão 24 O condutor defensivo Antes de realizar Uma ultrapassagem Deve Letra A Indicar Com antecedência Seu propósito Por meio De cinco estoques Na buzina Letra B Esperar Outro veículo Reduzir a velocidade Letra C Indicar Com antecedência Seu propósito Por meio De sucessivos estoques Na buzina Letra D Indicar Com antecedência Seu propósito Por meio De luz indicadora De direção Veja uma questão Que a alternativa Correta É a letra D Indicar Com antecedência Seu propósito Por meio De luz indicadora De direção Questão 25 Para evitar Uma possível colisão Com um veículo Que segue A sua frente A atitude Mais importante A tomar é Letra A Manter a velocidade Constante Letra B Conservar A diríquia Da pista Letra C Observar A regra Dos dois segundos Letra D Evitar Ultrapassagem Pela esquerda Mesmo a questão A alternativa Correta É a letra C Observar A regra Dos dois segundos Esta regra Dos dois segundos É uma regra Que o condutor Tem que contar Mentalmente Dois segundos E deixar Aquele espaço Do carro Que ele está dirigindo Com o carro Que está na frente dele Fazer Esta contagem De dois segundos Separando Vamos à próxima questão Questão 26 Quando uma vítima De acidente de trânsito Apresenta Sintomas De dormência Nos braços E pernas Dores nas costas E no pescoço É possível Que ela tenha Fraturado Letra A O crânio Letra B A coluna Letra C Os quadris Letra D As costelas Vejam a questão Que a alternativa Correta É a letra B A coluna Questão 27 No excruzamento Uma das causas De abarroamento É a má visibilidade Letra A A má visibilidade Letra B A manobra esperada Do outro veículo Letra C O conhecimento Das técnicas De direção Defensiva Letra D O desconhecimento Das preferências Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra D O desconhecimento Das preferências Questão 28 Para evitar Que a situação De um acidente De trânsito Se agrave Você não deve Letra A Sinalizar o local Do acidente Letra B Desligar a chave De ignição Do veículo acidentado Letra C Retirar a vítima Do local E transportá-la No seu veículo Letra D Acionar o pisca-alerta Dos veículos Que estiverem próximo Ao local Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C É retirar a vítima Do local E transportá-la No seu veículo Isso aqui É que você Não deve fazer Já Sinalizar o local Do acidente Se deve fazer Desligar a chave De ignição Você pode Desligar Do veículo Acidentado E acionar o pisca-alerta Dos veículos Que estiverem próximo Ao local Também você pode Fazer isso Menos Retirar a vítima Do local E transportá-la No seu veículo Questão 29 O condutor Que está Sob efeito Do álcool Tem Letra Concentração inalterada Letra B Perda da autoestima Letra C Capacidade diminuída Para tomada de decisão Letra D Redução da perícia Vejam a questão Que a alternativa Correta é a letra Letra C Capacidade diminuída Para tomada de decisão Questão 30 Em uma via urbana Coletura Sem sinalização O condutor Poderá atingir A velocidade De Letra A 20 km por hora Letra B 30 km por hora Letra C 40 km por hora Letra D 60 km por hora Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C 40 km por hora Na via urbana Coletura Sem sinalização É O condutor Pode atingir Até 40 km por hora Aqui terminamos Mais um simulado Com 30 questões São 30 questões Que mais caem na prova Do Detran Inscreva-se Para fazer parte Do canal E garantir Sua aprovação Estudando Os simulados A prática De resolução De questão Leva a perfeição E em consequência A aprovação Ative o sininho De notificações Para não perder O próximo vídeo Clique em gostei Para ajudar o canal E você A crescerem juntos Obrigado a todos E fique com Deus Questão 31 Constitui infração grave Letra A Transitar ao lado De outro veículo Interrompendo Ou perturbando O trânsito Letra B Forçar a passagem Entre veículos Que transitando Em sentidos opostos Estejam na iminência De passar um pelo outro Ao realizar A operação De ultrapassagem Letra C Deixar o condutor De prestar socorro A vítima De acidente de trânsito Quando solicitado Pela autoridade E seus agentes Letra D Deixar de conservar O veículo Quando estiver Em movimento Na faixa A ele Destinada Pela sinalização E regulamentação Exceto Em situações De emergência Veja a questão A alternativa Correta É a letra C A infração grave Deixar o condutor De prestar socorro A vítima De acidente De trânsito Quando solicitado Pela autoridade E seus agentes Questão 32 O seguro Obrigatório De privado De danos pessoais Por veículos Automotores Terrestres Indeniza as vítimas De acidente De trânsito Nos casos De Letra A Morte Invalidez Permanente E despesa Com hospitais E medicamentos Letra B Morte Invalidez Temporária Ou Invalidez Permanente Letra C Apenas Morte Invalidez Permanente Letra D Apenas Morte Invalidez E tratamento Fisioterápico Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Morte Invalidez Permanente E despesa Com hospitais E medicamentos Questão 33 Para o veículo Na área de cruzamento De vias Prejudicando a circulação É Letra A Permitido Em caso De congestionamento Da via Letra B Falta de civilidade Mas não caracteriza Infração de trânsito Letra C Infração de trânsito Desde que haja Sinalização de pintura Na pista E letra D Infração de trânsito E uma atitude Não cidadã Do condutor Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Infração de trânsito E uma atitude Não cidadã Do condutor Questão 34 A placa que avisa O condutor De veículo Da existência Adiante De estreitamento Das pistas Nos dois lados É uma placa D Letra Regulamentação Letra D Advertências Letra C Indicação E letra D Obras A alternativa Correta É a letra B A advertência Questão 35 A placa Aqui temos a placa Regulamenta Letra A Duplo sentido De circulação Letra B Siga em frente Letra C Pedestria De pila direita Letra D Sentido Circular Obrigatório Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra A Duplo sentido De circulação Veja aqui Tem o sentido Duplo sentido Sentido Para cima E para baixo A seta está indicando Duplo sentido De circulação Questão 36 Tempo de reação É aquele que transcorre Entre Letra A O pisar de freio E a imobilização Total do veículo Letra B O acionar A embreagem E o freio Letra C Ver o perigo E pisar no freio Letra D Perceber o perigo E continuar dirigindo Normalmente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Ver o perigo E pisar no freio E pisar no freio D Todas as alternativas Estão corretas Significa que A letra A Procurar estabelecer Qual a prioridade Do atendimento Está correta Letra B Observar rigorosamente O que se pode fazer E o que não se deve fazer Também está correto E saber como fazer O atendimento A letra C Também está correta Então todas as alternativas Estão corretas Questão 38 A poluição Não prejudica Apenas o ser humano Provoca corrosão Na lateria Do veículo Letra A O dióxido de enxofre Letra B O efeito estufa Letra C A chuva ácida E letra D A fumaça prita Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C A chuva ácida Questão 39 O motor tem Sua parte inferior Protegida com uma tampa Denominada cárter Cuja função é Letra A Proteger o bloco Do motor Letra B Guardar e coletar Óleo lubrificante Letra C Servir como reservatório Do radiador E letra D Proteger o volante Do motor Vejam a questão A alternativa Correta é a letra B Guardar e coletar Óleo lubrificante Questão 40 O condutor Para manter um bom Relacionamento Com o trânsito Deve Letra A Atravessar áreas urbanas Buzinando Letra B Procurar manter Boas relações Com a família E amigos Letra C Cumprimentar Todos os condutores Letra D Cumprimentar Todos os pedestres Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra B Procurar manter Boas relações Com a família E amigos Questão 41 O condutor Que tenha proposto De ultrapassar Um veículo De transporte Coletivo Que esteja parado Efetuando embarque E desembarque Deverá Letra A Reduzir a velocidade E piscar os faróis Com vistas A viabilizar A segurança Dos pedestres Letra C Reduzir a velocidade Ou parar o veículo Com vistas A viabilizar A segurança Dos pedestres Letra D Reduzir a velocidade E acionar a velocidade E acionar os faróis E acionar os faróis Altos do veículo Com vistas A viabilizar A segurança Dos pedestres Vejam a questão E a alternativa E a alternativa correta Até a letra B Pela esquerda Sobre a faixa Destinada ao pedestre É considerada Infração de trânsito Terceiro Estacionar o veículo Ao lado de outro veículo Em fila dupla É permitido Em vias locais De pouco trânsito É correto Que se conste em Letra A Primeiro e terceiro Apenas Letra B Segundo apenas Letra C Primeiro Segundo E terceiro Apenas E a letra D Segundo E terceiro Apenas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Segundo apenas Veja que A primeira está errada Estacionar veículos Nos acostamentos É permitido Aqui está errado É proibido Então a primeira está errada A segunda Estacionar o veículo Sobre a faixa Destinada ao pedestre É considerado Infração de trânsito Correto Correto Terceiro Estacionar o veículo Ao lado de outro veículo Em fila dupla É permitido Errado É proibido Então só a segunda Que está Correta Estamos à próxima questão Questão 44 Na área de transição Entre vias urbanas E rurais Requeia uma atenção Especial do condutor Assinale abaixo Qual seria Sua atitude Letra A Atravessar Essas áreas Buzinando Alertando a todos Que você vai passar Letra B Acelera seu veículo Para rapidamente Passar de uma via Para outra Letra C Confia No seu veículo E em sua habilidade E faz a passagem De uma via Para outra Confiante Letra D Obedece a sinalização E redobra a atenção Quando dá passagem De um tipo de via Para outra Veja uma questão E a alternativa Correta É a letra D Obedece a sinalização E redobra a atenção Quando dá passagem De um tipo de via Para outra Questão 45 A boa estabilidade De um veículo Depende de vários fatores Um dos cuidados Que devemos ter é Letra A Passar produto Para limpar Letra B Manter devidamente Calibrado os pneus Letra C Usar o pneu Estepe Letra D Fazer o dízio Do os pneus Dianteiro somente Veja uma questão E a alternativa Correta É a letra B Manter devidamente Calibrado Os pneus Questão 46 Os ciclomotores Devem ser conduzidos Nas vias urbanas Preferencialmente Letra A Ao centro da faixa De trânsito Mais a direita Da pista De rolamento Letra B Sobre as calçadas Letra C Nas vias De trânsito rápido Letra D Na esquerda Da faixa Mais a direita Da pista De rolamento Letra A Veja uma questão Letra B Trânsito Letra C Motorista Letra D Vias Veja uma questão A alternativa Correta é a letra B Trânsito Questão 48 A chuva reduz A visibilidade E aderência Do veículo Em relação A pista Para aumentar Segurança Em caso De chuva Em uma rodovia O condutor Deve Letra A Reduzir A velocidade Alimentar A distância Do veículo Aqui é Aumentar Aumentar A distância Do veículo A frente E acender O farol alto Letra B Reduzir a velocidade Aumentar A distância Do veículo A frente E acender O farol baixo Letra C Reduzir a velocidade Reduzir a distância Do veículo A frente E acender O farol baixo Letra D Reduzir a velocidade Aumentar A distância Do veículo à frente e ligar o pisca-alerta. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra B. Reduzir a velocidade e aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Aqui a letra A está errada porque manda acender o farol alto, não é o farol alto, é o farol baixo. E aqui está errada C porque manda reduzir, não é reduzir, tem que aumentar a distância do veículo. A letra D. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo e acender a frente e ligar o pisca-alerta. E se ligar o pisca-alerta aqui está errado. Vamos à próxima questão. Questão 49. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é Letra A. As duas mãos no volante imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 para 15 minutos. 9 horas e 15 minutos. Letra B. O pé direito e levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Letra C. A mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Letra D. O pé esquerdo e levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Letra D. Veja a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A. As duas mãos no volante imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Letra B. Esta é a alternativa correta. Esta letra B. O pé direito e apoiado levemente no freio está errado. Não pode apoiar o pé direito no freio para frear rapidamente em situações de emergência. A letra C. Também não podemos colocar a mão sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas. Então, a mão direita sobre a alavanca de câmbio está errado. E a letra D. O pé esquerdo e levemente apoiado na embreagem também não pode estar o pé esquerdo apoiado na embreagem. Isso tudo aqui é vícios. Vícios que o condutor, quando está aprendendo a conduzir um veículo, gosta de fazer isso e termina criando esse vício. Mas está errado. Vamos à próxima questão. Questão 50. Analise as suas afirmativas abaixo. Primeiro, o veículo que trafega dentro de um túnel deve ter seu pisca-alerta ligado. Segundo, um condutor, ao se defrontar com um forte vento transversal, numa rodovia deve manter a velocidade alta, deixando os vidros do veículo fechados para diminuir a ação do vento. Terceiro, segundo diversos estudos realizados em muitos dos acidentes de trânsito registrados, ocorre uma falha humana, por respeito à legislação de trânsito ou conduta desacordo com os precídios da direção defensiva. É correto o que consta apenas em letra A, primeiro e terceiro, letra B, segundo, letra C, terceiro e a letra D, segundo e terceiro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, terceiro. Só a terceira alternativa aqui, terceiro item, é que está correto. Aqui, o primeiro, o veículo que trafega dentro de um túnel deve ter seu pisca-alerta ligado, está errado aqui, não é para ligar o pisca. O segundo, fala que deve manter a velocidade alta, deixando os vidros fechados, não é para deixar os vidros fechados nem manter a velocidade alta. Para diminuir a ação do vento, isso não vai diminuir. Então, até a próxima.